Tamo aqui, hoje pra passar a raiva né, com uma corridinha GTA Ai, com os filha da mãe na sessão Tem poucos, ainda bem que entrou pouca gente Mas agora, o bagulho vai ficar louco Porque tá GTA, e o El Gabriel tá na corrida Eu acho que ele vai querer me fuder né, que a mãe dele é querer me fuder É tanta buzina que não dá pra saber quem é quem Quem é que tá buzinando ele? Eita porra, vai dar merda Isso aí, o cara ia sair de lado aqui Errou otário, errou, eu só vou, eita Tá boa, tá bom demais, tá bom demais Só libera as armas que é isso que eu quero, beleza É isso aqui, é isso aqui mesmo Pronto, só isso, mais nada Só isso me satisfaz Ai, quase Pronto, mais nada filhote, tamo em segunda aqui Passamos rente a bomba do mano aqui Eita porra, tava com a C4 velho Que merda, que merda Ai, que bom que essas bombas desse cara não tava explodindo hein Essas bombas foram tão ruim hein fi Mano, já é que o bagulho Ai, cacete, passei diretão Botei uma volta só, tá, porque pra não passar raiva Pra não passar raiva Tá bom, aqui Eita porra, os caras já vai, vai vir Eita meu, caraca mano Vai ser difícil o negócio, velho Vai ser difícil para caralho Vai ser difícil para caralho Puta que pariu Começou né, ô Mr. Davi Seu animal Fica quieto na sua aí, rapá Ó o outro ali, vai sair do carro já Ô X-Mita Você vai ser expulso, velho Na moral Você acha que eu lico isso? Cara, eu não lico essa porra não Mas porra Bora ver se ele vai atender a mensagem Deixa eu aproveitar Que atropelou ele Muito obrigado a você, mano Que você atropelou o cara Você é o bichão mesmo, doido Eita porra Quem sou eu, hein Ah, tá lá em cima do estacionamento, velho Dá pra roubar, velho Acho que dá pra roubar, não sei Olha o cara, fechou Acho que o cara não fechou não, mano Vou roubar, velho Que não vou fazer esse negócio não Nossa, atropelou o NPC Aí, desculpa Ha, ha, ha Tá vendo? Safadinho Mano Eu não ligo que saí do carro não, mano Mas porra, já é apelação Saí toda hora, né Olha, meu nome chega aqui em cima Tá tudo fechado, velho Caracas Tá fechado, hein O cara é troll legal mesmo Com a arma na mão aqui Que eu sei que um filha da puta Vai querer me matar nessa porra Chega aqui e come em quarto Ha, ha, ha Foda-se Vou roubar mesmo, irmão Você acha que vou ficar passando raiva nessa porra Fazendo esse negócio ali? Isso é louco, tio Bagulho mal feito da porra Maluco O cara já terminou ali, ó Já vamos terminar também Daqui a pouco também Deixa eu ver quantos checkpoints falta 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 5 checkpoints Agora é 5 Olha isso Olha isso Olha isso Eu tô quase no final aqui Bosta O cara me matou no último momento da vida dele Safadinho Mas pra mim não peguei o checkpoint E tamo aqui Vamos terminar essa porra Moleque Vamos terminar essa porra Moleque Começa a dar a vida ali Terminei Foda-se Terminei Vou botar Vou fazer um repetir aqui Em modo fantasma Só pra Só pra alegar a vida de vocês Que não vai ter como roubar Em modo fantasma Então Até já eu volto Beleza? Até já Bora lá, gente Agora a corrida de macho Fantasma é a corrida de gay, né Mas Vambora ver Quem é Bom mesmo nessa porra Bora fazer essa corrida Sem modo GTA Sem roubar, né Que É Modo GTA Que dá pra roubar Show E saímos aqui Já no nitro show Sem contato com esses Viadinho E já vamos aqui Com Na brasa Vamos ver esses caras O L Gabriel que ganhou Duvido nada Que ele tenha roubado Ele deve ter roubado Com certeza Que ele é ladrão Ele é ladrão safado Sem vergonha Vamos tentar ser rápido aqui Tá porra Esse aqui Que é corrida Maluco Um contramão Loucão aqui Eita Eita Eu vou chegar lá Como? Vamos chegar lá Já fazendo o bagulho De primeira E indo embora Maluco Indo embora pra vitória É isso aí É essa parada aí mesmo Agora é fazer Parceiro Agora é fazer Agora é fazer o loop Eita Porra Capei no loop Errei o loop Merda Será que dá pra Será que dá pra fazer o loop? Não sei Vambora ver Aqui Bosta Eu tenho que dar uma freadinha Só que eu esqueço É meio difícil o bagulho lá Mas Mas dá Nada impossível Vamos gravar mais uma vez aqui Ai Desgraça Por que que eu Nossa Eu vou Eu vou Eu vou perder Porque todo mundo passou Mas pelo menos eu passei Desse looping aí Tá vendo? Eu fui no looping Mas Infelizmente Né Eu vou tomar NC bravo Maluco Olha os caras Tudo lá na frente Véi Nossa Passei Não acredito Eu não acredito Que eu passei Véi Pô Joga certinho Maluco Caralho Joga certinho Maluco Não vou tomar NC Porque os caras Estão esperando É Os caras Estão esperando Certeza Que esses caras Estão esperando Por isso que eu não vou tomar NC Mas de qualquer forma Eu acho que eu não ia tomar também Não porque Eu tinha feito Ia dar tempo Eu acho Ia ficar na corrida Do NC Por que que esse cara Tá parado aqui Bora lá tio Bora lá Bora lá Já terminamos Vamos embora Consegui me passar da barada O importante é que a gente Conseguiu passar Vai lá Vai lá Vai lá Vai lá Vai porra Termina Termina caralho Vai porra Você tava na frente Ah foda-se Tchau Valeu você Tamo junto Parceiro Então é isso aí galera Muito obrigado Todo mundo que assistiu Like favorito Se você gostou do vídeo Se inscreve no canal Se você é novo Salve pra essa galera Que tá participando comigo aqui E é isso aí Xzmito ficou pra trás Ei Xzmito Se fudeu Mané Se fudeu Se fudeu NC Toma no cu Tchau 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 Tchau